Quero saber, não vai ter como... Por favor, então vai, então vai, então vai. Ai! Quem tá buzinando aí, ô Nath? Que? É o Jorge, cara. Ô carai. Que demônio, velho. O Jorge já chegou buzinando aí? Ô, vai chegar fazendo barulho aqui na minha casa, aqui, velho? Não tem barulho pra ter barulho, corre, só corre. Ó, era só tu responder o celular, né? Não, não, não tô com o celular. É sempre assim. Tu não sabe como é que tá a cidade aqui? Pô, eu tô ouvindo falar nas notícias, mano. Tava vendo as notícias agora há pouco, velho. Tá muito... Tá abastecido teu carro? Não. Só vai ali na esquina e vê o posto ali. A fila, mano? Não, cê tá brincando comigo. Tá tudo falando? Sai, sai, sai. Eu sabia, velho. Eu sabia que... Não, não, eu sabia que esse bagulho de eleição, essas coisas aí, galera, ia dar o demônio, tá ligado? Aqui em Balneário sempre acontece. Mas tá vazio aqui, mano? Tá vazio? Aqui? Ó lá, meu amigão. Ó lá, amigão. Meu caramba, a fila pra entrar no posto, galera. Mano, não é possível, velho. Detalhe, esse posto aqui é o que menos tem fila, cara. Lá pro centro, lá pro... Lá pro centro, tá tipo assim, é duas pistinhas. Aqui tá tudo trancado. Eu sabia, mano. Eu sabia que isso ia dar o demônio. Tá, se esse ia abastecer o cabelete, velho. Ah, encheu o tanque até o tampa. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Eu, olha... É complicado ali, sabe? Ó lá o helicóptero passando lá. Tá uma loucura. A cidade tá uma loucura, então. Tão queimando pneu na BR. Tão queimando pneu, Jaci? Sim, mano. Pra que isso, galera? Pra quê, mano? Pra que o país tá virado a ver. Preciso do meu irmão. Diogo! Pelo amor de Deus, pra você saber se... Ó! Tá dando um B.O. aqui na cidade aqui. Cadê teu carro? Eita, agora é que agora, galera, agora tem mais um carro pra dar uma olhada em gasolina, tá ligado? Ei, eu vou precisar de um favor, velho. Chega aí. Preciso do teu favor, filho. Ei, parece que a cidade tá parada pra caramba. Preciso que você pegue meu carro. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá pra fila do posto, que eu vou precisar que você abasteça meu carro, tá ligado? Tá, a gente precisa botar a calça. Tá, vai, vai, vai. Deslize aí, mano. Deslize aí, deslize aí. Nath, cidade tá parada... Ah, Nath, tá colando figurinha, né? É no meu álbum? É. Ai, que é no meu álbum? Aí sim, galera. Ó, e figurinha, tá tendo? Figurinha. Por enquanto, nada tá parado. Não vai chegar lá, isso? Até essa figurinha vai acabar, galera. Até essa figurinha vai acabar, mano. Cidade vai pro saco. Eu já tô até vendo, mano. Cidade, o país, vai tudo acabar. Mas qual é a diferença de vir ou não vir em figurinha? Você sempre tá vendendo falsa, né? Que falsa, filho? Que falsa? Que falsa? Não vem com essa de falsa, não, filho. Não vem com essa de falsa, tá? Bom, vou pegar a chave do meu carro. Ei, o teu vai encher ou não vai encher? O meu... Tá bom ali. Tá tranquilo ali. Tá tranquilo ali, né? Tá bom, tá bom. Pra que ele vai encher? Não, tá, tá. Eu não vou falar. Depois o Felipe vai falar. Só acentou pra deixar tipo um galão. Exatamente. Eu sugar depois e encher o meu. Por que você não enche? Tem pódio? Que bom! Que bom! Galera, vamos agilizar porque eu já tô vendo que isso aqui vai dar o demônio, mano. A cidade tá... Mano, o país tá caindo. Não sei porquê, mas tá caindo. Vambora. Bora, 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 bora. Rapaziada, vamos lá. Outra coisa também. Mercado, vocês já viram? Não. O que que tem? Tá acabando as coisas no mercado. Acabei de saber agora. Juro, é isso aí é... Passar a fome, você não vai passar. Vai acabar as coisas no mercado também. Eu vou correr. É, vamos lá abastecer. Pode deixar aí, Jorge. Só encostar ali o portão aí. Pode deixar aí, pode deixar aí. Então chega um pouquinho mais pra frente só, então, vai. Chega um pouquinho mais pra frente. Não, aqui o beco é nosso, Jorge. O beco aqui é nosso, pô. O beco aqui é nosso. Ninguém vai fazer nada, tá ligado? Ninguém vai puxar a caminhonete, mas apesar daqui tudo, o beco é tudo nosso. Vai, entra aí, entra aí, entra aí. Galera, o que que tá acontecendo, ó? Não parece. Ih, o Jorge não vai caber aqui. O Jorge não vai caber. O Jorge! O Jorge também é pouco pequeno, né, cara? O que? Você é grande pra caramba, velho. Nossa, o freio de mão puxado. Ei! Ó, tô aqui no beco agora há pouco tempo. Eu não quero arranjar treta. Vou parar o carro ali, mano. Tá, vai, vai, vai. Então para ali, vai. É isso aí, é isso aí. Gostei. Gostei do cara, velho. Gostei do cara. Ô, Felipe. O que que eu gostei desse cara aí, velho? Na moral. Você precisa de um integrante? Não quer contratar ele, não? Cara. Não sei, velho. Ele é gordinho, ele não vai deixar faltar comida pra nós. Aham, ele vai comer toda a tua comida. E ele vai engordar mais, você vai emagrecer. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou pensar nessa ideia aí do Jorge e quem sabe aí entrar pro time do beco, tá ligado? Vai depender de como que ele vai se comportar, tá ligado? Se comportar. Hoje é o primeiro dia de teste. Quem sabe a gente comece a fazer uns testes aí. Não sei, não sei. Vamos ver, tá ligado? O problema é que é o seguinte, galera. Você tá fazendo ao contrário. Na cidade, mano. Na cidade, na cidade. Olha aquilo lá, meu querido. Olha aquilo lá, meu querido. Você tá doido, filho. Olha a monstra. Mano, galera. Só pra vocês terem ideia, o Jorge vai parar o carro ali. Só pra vocês terem ideia, mano. A fila tá chegando, mano, no outro quarteirão, tá ligado? Tá lá na esquina, velho. Olha aquilo ali. Olha isso aqui, como é que vai entrar aqui, velho. Meu Deus. Viado, olha isso aqui, mano. Lá pra trás. Olha isso aqui. Mano, parece aqueles eventos de carro. Não é possível, velho. Pronto. Pelo amor de... Olha o... Ah, não, filho. Ah, não vai dar. Não vai ter gasolina pra mim. Ô. O que que tá rolando nessa cidade, viado? Gasolina tá na graça. Mano, não é possível, velho. Se for na graça, já ficamos cinco horas parados aí. Faz tempo que tá nessa buca aí? Faz, faz horas, velho. Tá que pariu. Você encheu o teu tanque já, Igor? Não. Não precisa de carro nem moto, né? É, você mora aqui, né? Você mora na frente do posto também, né? Não, mas... Ô, o Igor mora na frente do posto, tá? Vamos ver o que que vai dar, filho. Nossa, tá trânsito lá. Mano, tive uma ideia. A gente vai ter que fazer o seguinte, mano. A gente vai ter que separar pra conseguir, tipo... Conter o contingente, tá ligado, mano? A gente vai ter que separar, tá ligado? Mano do céu, não tem como, velho. Essa fila aqui tá menor, velho. Olha lá, galera. Tem mais carro lá, tá ligado, velho? A trânsito ali. A polícia de trânsito ali, velho. Eu vou dar... Mano, eu vou dar rei aqui, que se dane. Dá nada. Você tá doido? Tá doido na frente da polícia, velho. Tô doido mesmo, tô doido mesmo, tô doido mesmo. Já endoidei o cabeção, filho. Segura aí, Diogo. Bora, 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 bora. Já endoidei o cabeção nessa porra aqui, mano. Mas caramba também. Vou parar o carro aqui, vai. Bora. O problema, sabe o que que é, velho? É vir alguém ali de trás e ele dá no meio do meu carro, tá ligado? Não vai sobrar nada. Mano, eu vou encostar o carro aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, Diogo. Tá, ó. Porque não vai dar pra ficar aqui todo mundo. Não, você vai ter que ficar aqui, filho. Você vai ter que ficar aqui. Vai sobrar pra mim agora, hein, Felipe? Não pode ficar. Ele tem substâncias aqui pra aguentar. Eu tô com fome, mano. Eu tô com fome. Fome do quê, filho? Vou... Ó, no mercado. Você tem que ir lá comprar aqui o que o pai pediu. Tá, demorou. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ter que ir no mercado agora. Ó, já tá andando a fila aqui, já. Tá andando a fila aqui, já, tá ligado? Ó, já é um bom começo, né? É, já é um bom começo, tá ligado? Começou a andar, tá bom, velho. Eu vou ligar o pisca-alerta. Diogo, você, mano, você vai fazer parte disso aqui, mano. Você vai ficar com o meu carro aqui, tá ligado? Paga, paga, o cartão tá aqui dentro aqui. Paga, enche o tanque antes que algum BO aconteça, tá ligado? Então vai, eu e o Felipe. Hã? Enche o tanque. É, enche o tanque. Eu e o Felipe, a gente vai no mercado pra comprar aquilo que os pais falam. Pelo amor de Deus, galera, mano, tá acabando isso aqui, velho. Tá acabando, o país tá acabando, velho. Onde é que isso aqui vai parar, velho? Onde é que isso aqui vai acabar, mano? Tem que ir lá na BR filmar, porra. O bagulho tá louco, né, velho? Eu tô ligado, mano. Tá feio o negócio lá. Aqui na frente do bolheiro? No posto de tigrão. No tigrão? Botaram fogo em pneu, isso? Pneu e atravessaram a pista. Eita, que pariu, velho. Ó, o negócio aqui. Mano. Se eu fosse você, ó, ficava quietinho por aqui mesmo. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá complicado. Eu nunca imaginei que um negócio de eleição pudesse dar tanto BO, tá ligado? Olha isso, velho. Fim do mundo, né? Fim do mundo, mano. Bom, tem aqui no mercado. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Galera, partiu o mercado, bora. Bora. Meu Deus, velho. Tem as pessoas, meu. É, a fila é lá, né, moça? Ah, pelo amor de Deus, cara. É falta de respeito com as pessoas. Falta de respeito bastante, né? Tá entrando aqui na frente, aqui, velho. O camarada entrou aí na frente, aí. Tá, vambora, 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 vambora. Vambora. Bora antes que o bagulho fique louco, mano. Tá dando bem ó pra caramba, cara. Tá dando bem ó. Eu tô fome, cara. Oh, vamos logo lá. Pelo amor de Deus, velho. Tá bom, Felipe. Chega de falar de comida, velho. Pelo amor de Deus, velho. O mundo caindo, ele pensando em comer donuts. Pô, se eu andar a pé, eu vou emagrecer. Se eu ficar sem comida, eu não consigo andar a pé. Eu preciso de combustível. Não o carro. O carro também precisa, velho. Vambora. Bora, patrão. Bora, 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 bora. Mano, seguinte. O que foi, filho? É um estilo amarelo, rica pra caralho. É um estilo schumacher. É um schumacher, tá. Seguinte. Ó, eu vou precisar comprar, filho. O que você vai comprar? O que você vai precisar comprar aí? Macarrão. Hã? É... Tem que comprar feijão também. Frango. Minha coxinha também, minha coxinha. Coxinha do quê, filho? Coxinha do quê? Não, não, não tem coxinha. Por que não? Por favor, uma coquinha só. Só uma coquinha, por favor. Não quero saber. Não vai ter comida. Então vai, então vai. Ai, presta atenção. Que isso? Que quebrou o celular. O que é, Luan? Eu quero. Onde está? Nossa. Que susto. Desculpa, Paz. Não tem que ver com você. Não tem que ver com você. Vai emocionar, velho. Desculpa. Vamos, vamos, vamos. Tchau. Tchau. Você viu isso? Para de gravar, para de gravar. Tá, não, velho. Mas calma. Vamos lá, vamos lá fazer a compra lá. Não, não, não. Vamos lá, vamos logo. Vamos logo. Vamos fazer a compra lá, Jorge. Vamos, vamos, vamos. Espera, me largue, me largue, me largue. Vamos, vamos, vamos. O cara quer passar aí. Desculpa, irmão. Vai logo, mano. Vamos. Vamos fazer a compra, velho. Vamos, vai, cara. Não, vai logo. Não, espera aí, velho. Deixa eu só ver o que ela vai fazer, velho. Ela vai pra casa, velho. Ela está indo embora pra casa. Ela mora ali. Vamos, vamos, cara. Deu, mano? Bora. Não, você está aí, né? Não esquece, velho. Não, viado. Eu já esqueci, já. Está tudo certo, velho. Percebi. Está vendo? Você esqueceu da lista que você tem que colocar, velho. Cadê o celular? Cadê o celular? Está na lista. Vamos, não esquece aí, mano. Vamos trabalhar. Não, não quebrou por sorte, velho. Caiu de tela no chão. Não, vi, viado. Não quebrou? Não. E atrás? Porque esse celular só quebra atrás, né? Está sujo aqui ainda, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. É, vê se quebrou atrás, velho. Porque eu não vi se quebrou atrás. Puxa tudo aí. Não, não quebrou. 100%. Por sorte, não quebrou. Mano, não acredito nisso. Mano, muda de assunto, Deus. Não, não, velho. É arroz e cada um arroz. Aqui, ó. Está aqui, ó. Vamos. Vai. Galera, eu acabei de encontrar... Encontrar não, aliás. Como é que tu pensou? Reencontrar a vizinha, mano. Ei, eu acho que... Não, eu acho que eu vou voltar lá, velho. Boa. Eu tento desse time, velho. Boa, velho. Passa a música. Pronto. Não, mano. Eu vejo a hora de você voltar... Não, eu vou lá. Me larga, fiado. Eu vou encontrar ela. Fiado. Eu vou encontrar ela. Eu vou encontrar ela. Não, eu vou encontrar ela. Porra. Cara, vai acabar toda a comida do mercado. Por favor, né, cara? Ela está lá, outra hora vocês conversam, não é momento agora? É, mano. Olha aí, já está acabando as bolachas dela. Nossa, mas também... Não, eu vou lá e encontro... Que nem, mano, se esbarrar daquele jeito ali. Não, 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 não. Boa. Filipe, não, deixa isso aí. Deixa eu só pegar o ar. Deixa eu só pegar o ar. De verdade, só preciso pegar o ar. Isso aqui não tinha acontecido ainda, tá ligado? Não, eu não tinha encontrado com ela ainda, tá ligado? Não, mas olha aqui, velho. Você falou que era um ar não pra ir pra lá, viado. Viado, não vai lá, viado. Ô, cara. Depois de tudo que ela te fez, sai daí, mano. Largue mão, cara. Como é que eu vou largar a mão assim, viado? Acabei de encontrar ela na minha frente, viado. O mundo acabando, você pensando em mulher. Eu não tô pensando em mulher, viado. Não tô pensando em mulher, entendeu? Não, não tá, não. O que que ela é, então? É que isso aqui não tinha acontecido, mano. Eu não tinha encontrado com ela. Fui esbarrar justo com ela, viado. Acontece. Não ferra a minha cabeça. Talvez é porque o mercado é aqui do lado e vocês são vizinhos. Pronto. Como que isso foi acontecer, mano? Como que isso foi acontecer, velho? Acontece, mano. Acontece nada, Jorge. Acontece nada. Isso aí sabe o que é? Isso aí é o destino, tá ligado? Que destino, ah, parei, vai, ó, começou, Jorge, começou. Agora você vai aguentar. Eu, pra mim, já tinha resolvido isso aí na tua cabeça, mano. É que na verdade, isso aqui não tinha acontecido ainda, tá ligado? De eu ter encontrado com ela e a gente ter se olhado. Esbarrado, né? Será que não machucou o braço da menina? Uma porrada, mano? É uma porrada. Eu vou lá ver. Não, 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 não. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Eu só vou, só vou, mano, só vou perguntar se machucou. Só vou perguntar se machucou. Espera, eu tô sem aqui. Só, não, 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 só vou perguntar, Felipe, tô falando sério. Não, 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 por favor. Só, mano, só vou perguntar, só vou perguntar se machucou. Então, dá uma mensagem, mano, né? Não, não vou, não vou. Deixa ele lá. Mas deve ter gosto, cara. Deve ter gosto. Não, então. Ei, pera, não toca, não toca, não toca. Ela mandou mensagem. Oi? Ela mandou mensagem. Mandou mensagem? Ó. Pera, 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 pera. Eu não tenho a senha, como é que eu vou ver? Mandou mensagem mesmo, velho. Será que eu vejo o que ela mandou pra mim? É claro, né, mano? Quer que eu veja? Eu vejo e se for cabuloso eu... Não, eu vou tocar aqui, velho. Eu vou tocar aqui, peraí. Não sei se ela vai atender agora. Oi, quem é? Oi, sou eu, Juan, tudo bem? Tudo bem, Juan. Oi. É, eu queria só saber se... Machucou teu braço. Se machucou teu braço, não sei. A gente esbarrou sem querer ali, é... Nossa, que pancada, né? É... Ah, deu uma machucada, sim. Tá dolorido, mas... Tá tranquilo. Você... Você... Pergunta. Você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Eu... Não, não, não precisa. Não, qual coisa eu te ajudo? Eu, entra aí... Não, eu não quero. Melhor assim. Mas ela não quer, não quer. É, mano. Melhor? É... Tá bom, desculpa, então, tá? Tá bom, tchau. Humilha, viado. Desculpa. Ela se humilha muito, velho. Nossa, mano. Não sei. Fica se humilhando, mano. Não, não tô me humilhando. Tchau. Beijo. I love you. I love you. Mano, olha a merda que vocês falam também, viado. De humilhar, viado. Olha as merda que vocês... Mano, e aí, viado? Tá vendo a cagada que tá dando aqui, mano? Olha a cagada que tá dando aqui, velho. Não, mano. De humilhar, viado. E aí, ela escutou tudo, viado. Olha a merda que vocês falam, mano. Mano. O que ela podia descer aqui, né, viado? Meu Deus do que ela podia descer aqui. Cara, eu vou, eu vou, eu vou. Tá vendo que você tá meio... Eu vou perder pra ser isso. Cara, eu juro pra você. Vem aí. Eu arrependo até o meu último fio de cabelo de ter apresentado ela pra você. Não, mano. Você não tem que se arrepender, entendeu? Isso aqui foi por alguma coisa estranha. Você virou outra coisa. Outro cara, viado. Não adianta. Você virou outra pessoa. Felipe, você também, quando começou a namorar, mudou, viado. Você virou outra pessoa também, filho. Não, não vira outra pessoa. Virou sim, virou sim, entendeu? Mas eu não fiquei me humilhando pra minha namorada. O seu ciume é demais, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos falar uma parada. Oi? Eu te conheço já faz um tempinho. Eu nunca te vi nesse jeito. É, eu não... Pronto, uma pessoa que não convive contigo. Tá diferente, mano. Mano, já foi, já passou, foi. Águas passadas, mano. É, já foi, já foi, já foi. É, então, mano. É isso aí, mano. Vamos embora, vamos embora. É, não, eu sou mais eu também. Vamos embora. Vamos comprar as paradas que estão faltando. Bora, vamos, 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 vamos. Ó a polícia, ó a polícia. Deixa com nós. Vamos embora, vamos embora, vai. Chega. Chega de sair na minha cabeça. Chega de sair na minha cabeça.